Olá, Paz Inverencial, J. Bonio Gnóstico aqui com você. Você sabia que tudo que está manifestando na sua vida, na minha vida, aqui e agora, está na trilha da linha horizontal do seu nome? Sabia que isso é um pré-destino e que isso vem da sua árvore genealógica e que é o potencial de magnetismo que você tem na sua psique, que é 50% da memória do teu pai, da tua mãe, do seu avô, dos seus antepassados e você nem eu sabemos nada sobre isso? Como desbloquear isso? Como ter o acesso a esses arquivos e criar o seu destino a partir do agora? Saiba como? Psiconomástica, revelações e desbloqueio através do seu nome. Uma técnica maravilhosa que une a Gnose, a Kabbalah e as ciências metafísicas quânticas. Fique o convite para você e hoje, você que se inscrever no meu site, vai ter um presente, um curso gratuito do seu destino, quais as suas habilidades, quais as suas debilidades e como potencializar isso. Fique o convite aqui, J. Bonignóstico, o melhor loucabalístico, reiki master e piroterapeuta, um ser humano como você, despertando a consciência, o senhor de si mesmo. Um grande abraço e entre em contato com a gente. Namastê!